Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É com muito prazer, mas com muito prazer mesmo, que eu começo essa aula de hoje dando os parabéns para todos os meus alunos que acompanharam essa jornada até aqui. A gente chegou na aula número 100, exatamente, a aula número 100 do projeto Do Zero ao Mil. E eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês e todo o desenvolvimento que vocês conseguiram, o conhecimento que vocês adquiriram até aqui. A aula número 100, eu preparei algumas palavras especiais para vocês que eu acho bem interessantes da gente debater. A primeira, então, que a gente vai começar conversando é a palavra naíve. A gente não vai falar naíve ou naíve, que tem muitas pessoas que falam. A gente vai utilizar como naíve, naíve. A segunda, então, que a gente vai debater é a palavra until, until, que ela também é muito utilizada no inglês. Mas, principalmente, vários alunos meus, eles têm um pouco de dificuldade para aplicar essa palavra dentro de uma frase. Hoje, a gente vai esclarecer este problema. E uma palavra que eu me identifiquei muito nos últimos tempos é a palavra Humble. Humble. E não tem nada a ver com o Humble do filme, não tem nada a ver com questões de guerra, nem nada. A questão Humble, a gente vai ver também hoje, que é uma palavra muito interessante a se utilizar, principalmente para vocês aí em casa, que eu tenho certeza que vai fazer o total sentido. Mas vamos lá, então, para o nosso modo aula e entender um pouquinho o que se passou na aula 99. Para a gente, então, finalizar, a gente falou o Risk, Group e Care. Se você não sabe o que significa alguma destas palavras aqui, é só voltar para a aula 99, procurar aqui no nosso canal, que vai estar as palavras Risk, Group e Care explicadas com todos os detalhes. Risk, que é risco ou arriscar. Grupo, que é grupo, e Care, que é se importar ou ter cuidado. Hoje, a gente vai, então, para a aula número 100. Então, a aula número 100, que a gente vai ver a palavra Naive. A segunda palavra que a gente vai ver, então, é Until. E a terceira que a gente vai conversar é a palavra Humble. Naive, Until e Humble. Essa aula aqui, então, eu estou gravando ela enquanto eu estou preparando o meu jantar. Provavelmente, o alarme aqui do forno vai despertar e eu vou ter que dar uma corridinha ali ou pausar o vídeo para a gente continuar logo na sequência. Mas vamos lá, vou tentar fazer no tempo que der, não me preocupando muito com isso. Naive, então, é uma palavra que a gente utiliza como ingênuo. Será que a gente utiliza muito essa palavra no nosso dia a dia? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da pessoa. No inglês, a gente utiliza essas palavras bastante. Por exemplo, eu era... Vamos ver, então, o verbo to be no passado. A gente sempre utiliza o verbo to be no presente. Vou até colocar aqui, então. Eu... Ele é ingênuo. Ele é ingênuo. Essa vai ser a primeira frase que a gente vai utilizar. A segunda, ele era... Ou ele foi, melhor falando, ingênuo. Ele era ou ele foi ingênuo. E a última, mas eu ingênuamente... A gente vai utilizar essa palavra com a situação do mente. Vamos adicionar junto, certo? Ingenuamente. Ingenuamente escolhi a faculdade errada. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês uma palavra que pode enganar também. Faculdade. Certo? Vamos lá, então, seguindo, pessoal. Nas nossas palavras do inglês. Ele é ingênuo. He is naive. Olha só como é simples utilizar. He is naive. Então, não é naive, nem naive, é naive que a gente vai falar, ok? Ele foi ingênuo. He was. Olha só. No presente, he is. No passado, he was. Ele foi ou ele era. He was naive. Perfeito? Simples de utilizar, pessoal. Mas eu ingenuamente. Então, digamos, mas, but, I, que seria o mas, eu, para dar uma explicação de alguma coisa, uma sequência do assunto. Mas eu, deixa eu colocar aqui em letras grandes para vocês perceberem. Ingenua. Ingenuamente. A gente vai juntar com mente. But I naively. Naively. Então, a gente vai colocar o naively, que significa ingenuamente. But I, naively. Escolhi no passado, é chose. Chose a. Faculdade. O pessoal geralmente se confunde, porque faculdade seria ou university, ou, que seria universidade, ou college. 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 A gente pensa que college é colégio, mas não é. Colégio é school. Então, a gente acaba falando college para faculdade. Anota no seu caderninho aí. College, faculdade. Ou um curso técnico superior. E enquanto school é o colégio das crianças, certo? Então, college, but I naively chose a college. A wrong college. A faculdade errada. A wrong college. Ou melhor ainda, the wrong college. Por que você trocou aqui? Por que você trocou o a pelo the, Lucas? Porque se eu colocasse o a, seria alguma. E se eu coloco o done, eu estou falando a específica universidade, a específica faculdade. Until. Until significa até. Ok? Until significa até. Nós estaremos juntos até o final. Nós estaremos juntos até o fim, ou até o final. Vou colocar aqui até o fim. Então, para não mudar muito. Deixa eu pensar aqui, então, numa outra frase. Eles conversaram até as duas horas da manhã. Nossa, Lucas, você colocou uma palavra gigante aqui. Conversaram. Conversaram até as duas da manhã. Então, você colocou uma frase gigante. Duas horas da manhã. A gente vai ver uma forma fácil de utilizar isso no inglês. Então, legal. E a última. Eu ficarei aqui até... Eu esperarei... Eu vou esperar, ou eu esperarei... Eu esperarei você até as dez da noite. Legal, então, pessoal. Temos todas as nossas frases perfeitinhas aqui. Então, vamos lá, então. Nós estaremos juntos até o fim. We will be. Nós estaremos. We will be. Então, para nós estaremos. We will be. Together. Que é juntos, então. We will be together until... Até. Until the end. Até o final. Eles conversaram até as duas horas da manhã. They talked. Eles conversaram. They talked. A gente adiciona o ED aqui, então, no talk para transformar no passado. They talked. Até. Until. They talked. Until. Two. A.M. Eles conversaram até as duas da manhã. Sério, Lucas? Que é só isso? Dois a.m. Para significar duas horas da manhã? Exatamente isso. Então, depois... Então, entre a meia-noite e o meio-dia, a gente utiliza a.m. A.m. nas horas. Da meia-noite até o meio-dia, a.m. E do meio-dia até a meia-noite, p.m. Vamos ver na prática? Eu esperarei. É futuro. I will wait. Eu esperarei. I will wait. Você. You. Until. Que é o nosso até. Ten. P.m. Olha só, então. Troquei. Como é dez da noite? Dez da noite está onde? Dez da noite está exatamente entre o meio-dia e meia-noite. Dez da noite é depois do meio-dia e antes da meia-noite. Então, eu coloco p.m., certo? Então, olha que simples. Dez da noite, ten p.m., legal? E humble é a minha palavra, uma das palavras que eu gosto muito no inglês, que é humilde. Simples, então. Humilde, simples, que a gente utiliza como humble. Por exemplo, nossa família é muito humilde ou muito simples, certo? Ele é um homem simples. Então, bem nós somos humildes. Olha só, então. A gente vai utilizar o humble para todos. A propósito, o meu jantar ficou pronto e logo mais eu vou ter que buscar ele ali no forno, senão ele vai queimar. Então, nossa família é muito humilde. Humilde, our family, nossa família, is very humble. Então, nossa família é muito humilde. Our family is very humble. Ele é um homem simples. Ele é um homem simples. He is a humble man. Ele é um homem simples. Nós somos muito humildes. We are very humble. We are very humble. Então, aqui pessoal, temos as frases simples para se aplicar. E vamos lá então repetindo para que então vocês consigam melhorar a pronúncia agora. E qualquer dúvida deixem nos comentários aqui que eu ficaria feliz em ajudar. Aqui eu até coloquei o very, não tem very. We are humble. Nós somos humildes. We are humble. Nós somos humildes. He is a humble man. Ele é um homem humilde. He is a humble man. Ele é um homem humilde. Nossa família é muito humilde. Our family is very humble. Our family is very humble. Nossa família é muito humilde. Aqui terminamos o humble. Então, vamos para a próxima. Eu esperarei você até as dez da noite. Eu esperarei você até as dez da noite. Eu esperarei você até as dez da noite. Eles conversaram até as duas horas da manhã. Eles conversaram até as duas horas da manhã. E por último, então, nós estaremos juntos até o fim. Nós estaremos juntos até o fim. We will be together until the end. Terminamos, então, a palavra until. Vamos para a última. Naive. Mas aqui nessa última, eu coloquei o mente. O mente significa... A gente vai utilizar o mente, ingenuamente, importantemente, constantemente, o L-Y. Então, que é o mente no inglês. Vamos lá. Então, mas eu ingenuamente escolhi a faculdade. Errado. But I, ou but I, naively chose the wrong college. But I, naively chose the wrong college. Ele foi ingênuo. He was naive. Ele foi ingênuo. He was naive. E a última, aqui eu coloquei a mesma frase, agora que eu vi. Ah, não. Essa daqui, ele foi ingênuo. He was naive. E a de cima é, ele é ingênuo. He is naive. Ele é ingênuo. He is naive. Então, pessoal, a nossa aula sem foi bem simplesinha, com três palavrinhas muito legais. Naive, until e humble. Naive. Naive, que significa ingênuo. Until, que significa até. E humble, que significa humilde. Bom, pessoal, só tenho a agradecer vocês pela nossa aula. Deixa eu colocar aqui no nosso modo normal. Só tenho a agradecer a nossa aula. Muito obrigado por estarem presentes, desde a aula 0 até a aula 100. Parabéns pra você, que continua se dedicando. E, se você gostou dessa aula, se você acha que outras pessoas também podem aprender inglês, compartilhe essa aula com eles. Indica pros seus amigos, indica para os seus conhecidos, indica para os seus familiares, que, no final de contas, todos irão se beneficiar. Tá certo? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.